De hoje até quinta-feira, Florianópolis é sede de um evento para discutir a corrupção no Brasil. O 13º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas quer elaborar medidas para combater a fraude na gestão pública. Mais uma vez, a ação dos órgãos de controle e fiscalização do Estado apontam para fraudes nas políticas públicas, dessa vez na saúde. A operação Ressonância, realizada pelo Ministério Público do Estado, apurou um esquema que furava as filas no SUS para realizar exames. Mais um exemplo de corrupção. Onde há corrupção, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, para a segurança pública. Fiscalizar a má gestão e buscar o equilíbrio fiscal tem sido parte do trabalho desenvolvido pelos procuradores do Ministério Público de Contas no país, que estão reunidos no 13º Congresso Nacional, aqui em Florianópolis. Então, nós temos que combater a corrupção, esse é um dos focos importantes do evento, promover a investigação, e a investigação promovida pelos órgãos públicos repercutindo na possibilidade do Estado dar conta das suas funções clássicas. Durante o Congresso, os procuradores buscam medidas que integrem os órgãos de controle no combate à corrupção, para garantir que as políticas públicas do país funcionem com qualidade e transparência. Nós entendemos que é preciso uma mudança estrutural, uma mudança cultural, de prevenção, e se a prevenção falhar, que haja repressão. No Brasil, temos 33 Ministérios Públicos de Contas e 166 procuradores para atender toda a demanda. Por isso, eles defendem que a corrupção só terá jeito se a população também estiver engajada nessa luta. É preciso uma verdadeira força-tarefa de toda a população. Não há melhor fiscal das contas públicas do que o próprio cidadão.